Mi, 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 mi. Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contigo Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Tô trazendo pra vocês aqui um vídeo bem legal, beleza? E no caso, vamos dizer que é um pouco meio que engraçado Porque um cara aqui, um desenvolvedor É o da Mojan lá, ok Postou lá no site da Mojan O site oficial da Mojan, que o link sempre tá na descrição Quando tá alguma notícia e vai tá aí na descrição pra vocês Especificamente disso aqui No caso ele postou uma matéria Lá, não sei como é que fala, fez um post Lá, com o seguinte título aí Beleza? Que vocês já viram aí na tela, mas eu vou ler pra vocês Do mesmo jeito O filme Minecraft tem uma data de lançamento E tem um ponto de exclamação, beleza galera E é acompanhado com essa imagem aqui Que a gente tem, acho que basicamente Um roteiro, um lugar pra você fazer o roteiro E tá escrito um texto ali Minecraft The Movie By Aí tá tapado o nome com uma caneta, beleza E tá sujo de café aqui Mas no caso, basicamente, eu vi essa notícia pra vocês E agora eu vou ler o conteúdo Que tem dentro dela, beleza Bom, vamos ler o que tá escrito aqui no post Olá futuro Minecraft Cinéfolos No caso, Cinéfolos no Minecraft, eu gostei disso daqui Eu sei que você tem pensado praticamente Todos os dias, quando o filme do Minecraft vai sair Felizmente para você Podemos dizer finalmente O filme Minecraft será lançado no dia 24 de maio de 2019 O filme também será lançado em 3D e IMAX Sim, isso pode parecer um longo tempo afastado Pode parecer um tempo, vamos dizer que Basicamente um longo tempo passar isso daqui Mas isso acontece por conta da quantidade de tempo Para o Tornado Incrível E todos nós queremos um filme impressionante de Minecraft, certo? Isso é tudo por agora Mas com o tempo passamos para compartilhar cargas mais cargas Acho que é notícias mais notícias Bom galera, então basicamente é isso Eu sei que parece meio que a zoeira lá o filme de Minecraft Mas já tinha alguns humores aí Que o filme do Minecraft viria algum dia E no caso, algum dia vai vir aqui Pelo que esse cara pode... pelo que esse cara falou, beleza? Como é 2019, a gente pode ter grandes frustrações aí De lá, os caras abandonarem o filme Mas no caso, basicamente, o cara que postou isso aqui Como eu já falei para vocês Eu vou abrir aqui Ele trabalha na Moja Não sei se eu falei isso para vocês ou não Acho que eu falei sim, né? E no caso também, os perfis lá do... É... perfis que fazem parte do Minecraft A conta do Minecraft oficial Eu acho que o site da Moja também publicou isso daqui Essa matéria, beleza? Então no caso, aqui está o post dele O nome dele é Vubui, beleza? E está escrito aqui no tweet dele Temos uma data de lançamento para o filme É... vocês sabem o que é Nos vemos no teatro, então Bom, mas então basicamente foi só isso aí mesmo, beleza? Eu acho que isso aqui seria uma notícia para vocês Eu espero que vocês curtam o vídeo Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Escreve o canal, compartilhe os vídeos Muito obrigado pelo apoio que você Eu quero que são férias Rumo aí, galera, aos 40k A gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, Instagram, Facebook, beleza? Deixa eu só sair um pouquinho aqui Para mostrar para vocês No caso... Vamos entrar aqui no site da Moja de novo, né? Para mostrar para vocês que é o site mesmo Então no caso é isso, beleza? Se você quiser compartilhar o vídeo Só está dando um RT lá no post Que sai logo após o vídeo ter saído Lá no Twitter É muito simples mesmo Bom, mas então basicamente foi só isso aí mesmo Falhou!